Mas eu vou perder. Bom, perdi. Porque eu de bruxo não tô muito sabendo jogar ainda. Ganhei cartas aqui, ó. Eu peguei o level. Fala, galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando sou eu, o Soul. E tô aqui com um vídeo pra vocês de Hearthstone. O jogo do momento e o jogo que lançaram faz tempo. Bom, o que eu tenho pra falar dele, ele é um jogo de cartas. No estilo RPG de mesa. Ele foi lançado dia 22 de março de 2013, ano passado. Lançado não. Anunciado na Apex, eu acho. Que é uma convenção de jogos e tal, algo assim. Não me lembro direito. Ele foi o primeiro jogo free da Blizzard. E o primeiro jogo pra mobile, ou seja, pra celular. Ele é o primeiro jogo pra celular do mundo. E, tipo assim, jogo... Nesse estilo... Não, não é nesse estilo. É... O jogo, tipo, que tem no PC, no Xbox e tal, pra celular. É o primeiro do mundo. Pra mobile. Principalmente da Blizzard. Eu... Bom, pelo que eu sei, é isso. É... As características do jogo, vocês já vão ver. Bom, logo de entrada a gente já tem esse hub. Que dá no acesso aqui a minha coleção. Onde você edita seus decks. Ver suas cartas e etc. Basicamente é composto dos neutros. E das classes. Que tem várias. Modo de criação. Ah, dá pra você criar a carta também. Tenso. Bem tenso. Bom, eu comecei a jogar hoje, sim. Eu sou bem ruim. Mas eu já liberei o... O bruxo. Que um amigo meu aí disse que ele é um dos mais difíceis de liberar. Eu consegui liberar ele de primeira. É... Eu comecei com o mago, como todo mundo começa. Fui pro paladino. Vim pro bruxo. E fui pro ladino. É... Eu joguei com o paladino. Eu acho que pra liberar o bruxo. E... Eu joguei com o bruxo pra liberar... O ladino. Que no caso é uma garota. Eu acho que é a aladino. Então. Bom. Eu vou jogar aqui com vocês de bruxo. Com o meu deck que eu... Montei. De começo. Eu vou liberar... O druida. Que tem um amigo meu aí que ele fala que ele é bom. Eu... Ainda não liberei todos os carinhos. Que eu quero ir pra arena. E os mods de jogo são... Esqueci de falar. É o jogar. Que você joga duelo. Que eu vou... Como se eu fosse fazer agora. Só que eu vou no treinar. Que é com o bote. O jogar é com pessoas de verdade. Ele busca a pessoa que tá mais... Tipo, similar a você no seu nível. Entendeu? E vai indo assim. Bom. No começo do jogo você vem com a sua manicial. Que é de três cartas. Se você não gostar, tipo assim. Eu não gosto dessa carta. Clica nela. Confirma. Você vai substituir. Pra começo. Eu acho que... Assim tá bom. Bom. O moda arena eu ainda não testei. Eu não sei exatamente o que é. Provavelmente outros youtubers aí já devem ter colocado. Mas eu só queria que vocês descobrissem aqui o jogo. Como ele é e tal. Bom. Vou explicar um pouco aqui do jogo pra vocês. Como eu tô em batalha contra a botina. O cenário aqui dá pra você interagir com ele e tal. Você pode pensar que é uma coisa meio escrota. Mas é legal. É... Você pode interagir e tal. Bem daorinha mesmo. É... Aí tem as cartas. A sua mão. Que é as cartas que você tem. Tem o seu personagem. A vida do seu personagem. E... O... Um atributo especial dele, né. Que é o poder heróico. Cada um tem o seu. E assim vai. Tipo assim. De invocar aliados já teve. Esse daqui ele... Eu perco dois de vida. E ganho uma carta. Só que eu uso dois de mana. A mana é o seguinte. Cada uma rodada você vai ganhando um de mana. As car... Aí... Tipo assim. Esse aqui custa um. Eu vou usar. Na próxima rodada vai recarregar todas as manas que eu tiver. E eu vou ganhar mais uma. Até chegar em dez. Eu posso ter no máximo dez cartas na minha mão. E meu objetivo é destruir o inimigo. Ou seja. Atacar... A vida aqui dele. Esse é o meu objetivo. É como se fosse um Yu-Gi-Oh. Aí ó. Você tem uma interação legal. Tipo assim. Eu vou colocar a minha carta. Essa carta aqui. Ela tá com um... Um efeito. Chama provocar. Ou seja. Se eu tiver... É só essa carta. Ou várias. É... O inimigo é forçado a atacar ela. Por quê? Você... Tipo assim. Se ele quisesse atacar o meu carinha. E tiver uma provocar. Ele não pode. Ele tem que atacar a provocar. Primeiro. Ou seja. Ele não é só atacar. Tem que destruir. Enquanto a cara... É... A carta provocar. Tiver viva. Ele não pode atacar. Nenhuma outra carta. E se eu tiver tipo assim. Três cartas provocar. Ele tem que matar as três. Antes de poder atacar. Qualquer outra carta minha. Ou eu mesmo. É... Não tenho nenhum amigo online. É... Mas vamos lá. Ó. Vocês viram que eu gastei um de mana. Agora é fim do turno. Eu vou passar meu turno pra ele. Tiro. E guerra. Aí. Causa e um de dano. Por que que ele conseguiu me atacar? Se eu acabei de falar da carta provocar. É porque. Essa carta aqui. Aqui ó. Grito de guerra. Causa e um de dano. Quando é um efeito especial. Você pode selecionar quem você quiser. O atacar normal. Vale pra tipo isso. Atacar. Literalmente. Não... Pra usar efeito. Entendeu? E aqui ó. Agora eu tenho dois de mana. Recarregou o que eu usei. E eu ganhei mais um. Se eu usar esses dois. Vai recarregar os dois. Eu vou ganhar mais um. Vai indo até chegar em 10. A hora que chegar em 10. Só vai recarregar. Comandar as minhas cartas. Eu só posso ter 10 cartas na mão. Bom. Beleza. O Morlocks é uma cartinha fraca. E não tem o porquê eu colocar ele agora. O Crocolisco do Rio já... Ó. Dois de ataque. Esse amarelinho aqui do lado é o ataque. E aqui é a vida. O sangue. A gotinha de sangue. Eu vou colocar aqui. Certo? Aí. Coloquei. Aí. Essa carta que estiver rodeada de verde. Quer dizer que você pode atacar. Aí. Como essa carta aqui não é provocar. Eu posso atacar. Ou ela. Ou. O... O player. Que no caso é um bot. Eu vejo mais vantagem por enquanto. As armas. Em quebrar o ataque dele. Por enquanto. Porque senão ele vai... Ele vai... Aí. Ó. Esse poder velho. Deixa eu te falar. Irrita. Muito cara. Muito mesmo. Esse poder do... Do druida. Succubo. Isso. É. Olha. Ela é boa a carta. Só que. Eu vou... É. Uma carta minha vai ser descartada. Ou seja. Não é tão... Aquelas coisas. Eu até colocaria ela. Mas. Olha isso aqui. E se eu perder essa carta? 4 de dano ao lacayo. Entendeu? Eu posso usar isso como estratégia. Ó. Dei outra. Então vai. Melhor colocar do que esperar. Porque eu acho que eu não tenho um murloc no deck que eu fiz. Então já vamos atacar aqui ó. 28 de vida. Eu tenho 27 porque eu usei o poder aqui. E aqui tem o histórico ó. Das coisas que a gente fez ó. Primeira. Primeira coisa. Segunda. Terceira. Quarta. Aí. Vai descendo aqui. E tal. Bem legal o jogo. Bom. Agora eu vou jogar normalmente. Eu vou explicando as coisas que vai acontecer. acontecendo. Pra vocês entenderem. E é. Ó velho. Colocou provocar. Aumentou 10 em 2. Isso. Vai ser o fim dele cara. Por enquanto né. Então pra mim não gastar. Minha energia. A toa. Não. Isso não é o momento. Não. Vou colocar açúcar. Meu Deus cara. Olha a bosta que eu fiz. Já não dá pra fazer mais nenhuma merda né. Aí. Drenar a vida. Eu causo 2 de dano. E meu herói. Ganha 2 de life. Eu devia ter feito outra estratégia. Agora já não dá mais tempo. Eu fiz bosta. Eu fiz muita bosta. Ah. Investida. Isso aqui depois eu explico. Quando eu for usar. É 3 que usa. Então vou ter que usar. Certo. Eu ia usar a seta sombria no Yeti. Mas. Eu acho que. O que mais preferido. Corrupção. No turno. Já é então. Bela coisa. Eu vou usar. Igual além de guerra. Então vai. Vou usar minhas 6. Bom. Carta com investida. Quando você coloca um. Um. Lacraio normal. Que no caso é os monstros aqui. Ele fica um turno desativado. Para você conseguir. Bater em alguém. Tem cartas que é mais. Tem cartas que. Não é nenhum. Que no caso. Carta com investida. Você coloca. E já pode atacar. Bom. Ela. Essa carta tem 4 de ataque. A minha tem 5. Se eu atacar ela. Eu morro. E eu mato ela ao mesmo tempo. Porque eu só tenho 2 de vida. Então. O que compensa fazer nesses casos. Atacar. O herói. E esperar que ela te ataque. Assim. Você vai ganhar. Hits aqui. E matar esse monstro. Basicamente de graça. Porque você vai servir. Como se fosse uma isca. Entendeu? Eu posso estar falando bonito. Mas. As vezes eu ajo sem pensar. Eu preferi dar dano em mim. Cara. Eu acho que eu me ferrei nessa. Eu vou colocar esse de 7. Que é o. Esse monstro que é. O monstro de guerra. Beleza. Eu consegui matar o provocar já. Se vocês gostarem aí do jogo. É só falar que eu faço mais vídeos. Eu pretendo fazer. Não é mais. Agora eu vou usar o drenar vida. E o seta sombrio. Nele. Tá. Ele é provocar. 1, 3, 7. Vou fazer. Então já vou colocar o provocar. Aqui. Sobrou um ainda. Mas não dá pra fazer nada. Se eu atacar. Eu vou perder minha vida quase inteira. Então. O que compensa. Atacar ele. E como eu disse. Esperar. E. Eles vão estar redirecionados agora. A quem? Ao provocar. Eles não podem atacar essa carta. Ou seja. Eu basicamente. Se ele atacar. Eu não vou morrer. Ah. Não morreu. Isso que é muito. Só que os caras estão indo direto no meu herói. Nossa. Perdi. Perdi. Eu dei umas nubada louca. Quando eu coloquei aquela sucubula. Era pra mim. Já tá. Praticamente ganhando. Acho que eu vou colocar esse golem de guerra. E a sucubula. Não tenho nada a perder. Mais um golem de guerra. Sucubula. Você não já me crenca agora. Mas eu vou perder agora. Bom. Perdi. Porque de bruxo eu não tô muito acostumado a jogar ainda. Ganhei cartas aqui. Eu upei de level. Esperou a da morte. Porque elas ainda não lacaem. Se ele morrer eu compro um card. Legal. Mas. Foi só pra mostrar o jogo aí pra vocês. Eu. Ainda não me acostumei a jogar de bruxo. É. Logo em seguida. Agora. Eu já vou postar um vídeo. Eu não sei se vai dar pra mim fazer agora. Já é oito e nove. Bom. Eu acho que vai dar sim. Mas. Eu vou postar um vídeo com. Provavelmente um amigo meu. É. Bom. Espero que tenha gostado. Apreciaram o vídeo. Esse vídeo não foi pra mim ganhar. Foi só pra mim mesmo. Pra mostrar o jogo. Aí. Muito obrigado aí. Pelo. Viu. Muito obrigado. Por tudo. Pelo. Pelo seu. Pelo seu apoio. Se inscrevam. Dê um like. Favoritem. Compartilhem. Divulguem. Ajudem o canal a crescer. Estarei postando vídeo. Regularmente. Esses dias não deu. Por causa do áudio. Mas agora tá dando normal. Tudo tranquilo. A partir de amanhã. É um vídeo por dia. Só vai depender da criatividade. Né. Porque todo dia eu tô fazendo vídeo. E não tá sendo bom. Eu só vou postar vídeo bom no canal. Esse vídeo. Talvez não tenha sido bom. Mas é o que eu quero postar. Porque. É explicativo. Entendeu. Então. Até mais galera. Muito obrigado por assistirem. Valeu. Falou.